A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, Ivaldo, bom dia. Bom dia. Por que é o meu chão? É pra não perder as minhas raízes, a minha identidade. É pra não perder o chão mesmo. Quando muitas das vezes a fama sobe, nós perdemos um bocadinho a noção das coisas, então para que eu tenha sempre os pés me assentos nas minhas raízes. Gostas da música do Ivalaxei? Gosto muito, gosto muito. Muito? Sabes cantar? Algumas. Não, infelizmente nem sei cantar, mas gosto muito. Eu gosto muito de apreciar. Será que tens uma música preferida que gostas? Quer dizer, eu não tenho aqui o nome, o título da música, mas há uma que me chama a atenção, Votos de Casamento. Uau! Vai ser uma música ideal para o seu casamento? Sinceramente, será. E o Abul tem quantas festas de música? 13, com um bônus strike. Com 13, meu cota como bônus strike. De onde vem tanta inspiração? Olha, do dia a dia. Sou uma pessoa muito atenta, dia a dia do povo angolano. Então é daí que vem a minha inspiração. Porque, na verdade, nós passamos o nosso exemplo às pessoas a partir das mensagens. Essa é a minha responsabilidade. E eu acho que eu vou sempre lutar para ter boas mensagens porque assim conseguimos, se calhar, reeducar a nossa sociedade. Ok. Há uma mensagem para Ivalex aí. Toda a força do mundo é o princípio de uma longa jornada de muito sucesso. Então, estamos aqui para prestigiar isso, para dar toda a garra e tudo o que nós podemos ajudar. E nós estaremos aqui como ouvintes, como fãs, como parceiros. E estamos aqui. Assim foi a venda e a inscrição de autógrafo do músico Iva Alexei. Se quer saber mais, siga nossas páginas nas redes sociais ou no nosso canal no YouTube. Obrigada. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho